Música Aô, batata, ali eu te lhe jogo Leu, te fazemos direito, cara Leu, te fazemos direito, cara Leu, te fazemos direito, cara Asas no momento, se abathe, Tu não as a casa me o da simbolo de mim. Na, 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 na. Na, 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 na A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Okay. Boa noite a todos, fazemos um aplauso a Gianni Celeste, graças! Signora, não me faça emocionare, se eu sou aqui, eu estou escondendo por essa bella família, e ringraziamo Gianni Celeste e toda a sua família. Eu te regalo um bom peço, um managgia, e o dirigirão a Gianni Celeste. Aplausos! Com as mãos todos juntos, vamos! Vamos sentiremos todos juntos! Vamos ver se você está lá, vai! O meu negócio tentei O meu negócio tentei As tuas acham 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 Teco de privarão As tuas acham O meu negócio tentei Teco bem A minha dor Eu ando A minha vida Amém. 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 Um, dois, 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 dois. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grazie, grazie! Os filoney! Os filoney! Olha aí, olha lá, adoro! learned creeps lá! Si, si, si! Ah, sim Sim Mela Mela Ok, ok, agora fazemos um peço de ricado Sem para todas as mulheres Porque nós, os homens, escrevemos para as mulheres Porque quem não sabe, a vida de um mar Sim, como se chama? Olá, Francesco Olá, Francesco, um abraço Lui está andando lá, lá no lado Sì, sì Nonostante un po' di febre, influenza, siamo sempre presenti Mela Le mani, le mani, le mani Dai, dame con le mani al vento Lui está e aí E aí Vamo, Lui está e aí Lui está e aí E aí Sua, Lui está e aí Lui está e aí Amém. 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 E não se afirava a pena Vem com ele Sinto que não me deixava Se não t'aspirava Se não t'aspirava Quanto dia Amanhã Eu não esperava Vestida Cosí Giurosi, Massimo O teu movimento Spezia na fia Vem com ele Estasera tu verrai com ele Tuvo tanto E eu te l'ascusa A mamãe e a mamãe Estasera tu não me deixava Vem com ele Só só a luna Descendo o meu Estrema Vem com ele Porque o amor É veramente Tanta Estanote Sotto Estrema E danceremos Vem com ele E faz Vem com ele 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 Amanhã Segui a tua música E festa Se imbarazza Tanta belleza La cassa Imbalza Si scansa Tu la protagonista Sei la nonna Più bella Che ha visto Ti porta rispetto Vice del suo posto Sotto Amanhã Vem com ele Eu vou Spetangolo Vestida Cosí Giurosi, Massimo E tu movimento Spezia na fia Vem com ele Vem com ele Ole Vem com ele Vem com ele E se Vem com ele Se Vem com ele Vem com ele Aplausos a Gianni Celeste! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL